Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que a ação de ressarcimento de benfeitorias em imóvel alugado prescreve em três anos a contar da rescisão do contrato. O colegiado reformou o acordo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que considerou que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do desembolso pelo locatário dos valores investidos no imóvel. Por causa do reconhecimento da prescrição, o TJ havia negado a uma ex-locatária o ressarcimento das benfeitorias. Mas ela entrou com recurso especial no STJ e a terceira turma decidiu que o prazo de três anos para o ex-locatário ajuizar pedido de ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel deve ser contado a partir do trânsito em julgado da ação na qual foi declarado rescindido o contrato de aluguel. Relatora do recurso, a ministra Nancy Andrigui ressaltou, entre outras coisas, que a efetiva lesão à ex-locatária somente ocorreu com o trânsito em julgado da sentença, que rescindiu o contrato entre as partes, momento em que surgiu o eventual direito à pretensão de ressarcimento. Com esse entendimento, foi dado provimento ao recurso e a terceira turma determinou o retorno dos autos ao TJDFT para que, afastada a prescrição, seja analisado o pedido de indenização pelas benfeitorias no imóvel.